Meu Deus do céu! Ó, atenção porque o assunto é muito importante agora, atenção pais, mães, porque é de interesse de todos nós o que nós vamos falar agora. Um influenciador digital, pois é, foi preso no interior de São Paulo, suspeito sabe de que, gente? Aliciar crianças. Segundo a polícia, ele mandava mensagens pedindo a essas crianças vídeos pornográficos. O que isso significa? Tinha grande audiência, a criançada consumia o conteúdo dele e ele se aproveitava dessa confiança para pedir esses vídeos. Sete vítimas já foram identificadas. Vamos para Belo Horizonte, vamos lá conversar com a Mayara Fouco sobre esse assunto que é tão, mas tão grave. Mayara, bom dia para você. Já sabemos, a polícia já explicou, detalhou como é que esse contato era feito, né? Como é que ele tinha oportunidade ali de pedir esses vídeos para essas crianças? Como é que era feita essa abordagem? Até mesmo para que nós, pais, né? A gente fique aí em alerta sempre, o tempo todo. Conta para a gente, Mayara, por favor. Já sim, Maria, bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A Polícia Civil fez uma coletiva de imprensa ontem para dar os detalhes desta prisão. Esta investigação começou em agosto deste ano, depois que uma mãe procurou a polícia para denunciar que a filha havia sido aliciada. Este influenciador digital tinha um canal no YouTube com 12 mil seguidores e acabou preso na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. E ele produzia conteúdo de ASMR. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas vou explicar rapidamente do que se trata. Eles pegam ali um microfone especial que consegue fazer a captação do áudio com uma qualidade um pouco melhor. E ali eles fazem estímulos auditivos que dão aqui uma sensação prazerosa. E isso atraía as crianças. E depois que as crianças já estavam ali inscritas no canal, ele entrava em contato com essas crianças. E aí pedia, então, orientava, inclusive, a fazer esses vídeos pornográficos. Como você disse, até agora a polícia já identificou sete vítimas e as investigações continuam pra saber se ele ainda comercializava esse material que ele recebia dessas crianças. Então, como você disse, fica o alerta para os pais, porque nós precisamos estar sempre atentos ao que os filhos consomem na internet, Marie. Exatamente. Esse negócio de entregar o celular, né, pra ter um minutinho de sossego e não olhar o que o seu filho tá consumindo, isso é o maior perigo, gente. Porque, infelizmente, a internet, às vezes, é terra de ninguém. E aí vem um doente como esse, né, um doente, essa é a palavra, e tá se aproveitando da inocência dos nossos filhos pra obter produtos, conteúdo pornográfico. Meu Deus do céu, chega a dar vontade de embrulhar o estômago, né? Mayara, muito obrigada pelas informações e você, mais uma vez, fique atento, viu? Fique atento ao que o seu filho consome na internet. Daqui a pouquinho a gente volta, Mayara, com mais informação a respeito disso, porque a gente vai seguir acompanhando. Eu quero saber qual o desfecho dessa história toda.